Emaná Hoje o ponto é pra cura de amor Emaná O mar Hoje a dança te quebra o feitiço Deixa a porta bater, deixa o vento levar Quem não desce a ribeira não chega no mar O amor, a coragem é feitiço da sorte Mas o ponto mais forte é saber se amar Emaná Hoje o ponto é pra cura de amor Emaná O mar Hoje a dança te quebra o feitiço Emaná Hoje o ponto é pra cura de amor Emaná O mar Hoje a dança te quebra o feitiço Emaná Hoje o ponto é pra cura de amor Emaná O mar Hoje a dança te quebra o feitiço Emaná 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 A dança te quebra o feitiço